Olá, meus amores! Eu sou a Josélia do canal Jolarte Rosas. Hoje eu vou ensinar você a fazer essa dália linda aqui, ó. Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. A cor dela é o EVA rosa escuro, gente, tá? Rosa escuro, beleza? Vamos lá! Você vai usar quatro tamanhos de quadradinho, tá? De sete centímetros, dois. De nove centímetros, dois. Tá? De onze centímetros, dois. E de treze centímetros, dois. Tá? Certinho. Aí você vai usar uma tirinha aqui, ó, que já tá até pintada. De vinte e cinco centímetros, tá? Por três. Vinte e cinco por três. Você vai picotar. Eu vou ensinar vocês a picotar aqui essa tirinha. Você vai fazer uma desse tamanho aqui, ó. Vai jogar um amarelinho nela. E você vai fazer uma menorzinha, tá? Mais ou menos aí uns dez centímetros. Do mesmo tamanho. Esse aqui, pessoal, olha, eu já tô até cortando aqui pra vocês verem, tá? Como que vamos recortar. As duas tiras você vai recortar igual, ó. Tira aqui uma pontinha, ó. Tira a pontinha, corta. Tira a pontinha, corta. Tira a pontinha, corta. Tá? Ó. Não é difícil, é super fácil. Não precisa fazer muito largo, porque é bem fininho, tá? Então, você vai fazer uma só rosa e a outra você vai fazer daquele tamanho que eu mandei, que eu pedi aqui pra vocês primeiro. Que é o de vinte e cinco centímetros, tá? Você vai jogar um amarelinho aqui na ponta, só. Se você for fazer outra cor, pode colocar o amarelo no meio que vai dar certo também. Vai ficar muito bonito, tá? Então, eu vou fazer uma assim. E uma assim. Beleza? Agora, pra gente cortar, gente. Já dei a medida aí dos quadradinhos pra vocês. Eu vou cortar um aqui pra vocês verem, tá? Você vai fazer um círculo. Vai pegar seus quadradinhos, tá? Dois de cada. Treze, nove. É isso, é, né? E sete centímetros, ó. Dobra novamente. Começou aí no vídeo, eu falei certinho as metragens pra vocês, as medidas, gente. Ó, corta aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, no meio. Tá? Agora, no meio. E agora sim, gente, ó. Daqui do meio. Sempre pega o meio. Vai tirando as pontas. Terminou lá? Vira aqui, ó. Certo? Tá vendo como vai ficar? Aqui, pessoal. Ela já tá toda cortada, ela vai ficar desse jeito. Eu não pintei, tá? Porque eu achei essa cor lindíssima. Ele é um rosa bem escuro. Esta partezinha, gente, você vai só passar no fogo aqui, assim, ó. Pra ela dar essa viradinha aqui pra baixo. Certo? Ó. Ela já virou pra baixo, tá? As duas partes. É esta e esta aqui, que eu ainda nem terminei de cortar. Agora, pra modelar esse, pessoal, você vai fazer aqui o seguinte, ó. Como eu tô sem a chapinha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Você vai esquentar e vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai dobrar pra cima e puxar pra baixo. Certo? Ó. Como ela vai ficar. Aqui mesmo, sem o fogo, já tá ficando, tá? Ó. Vai fazer esse movimento. Puxar pra baixo. Então, ela vai ficar toda desse jeito assim, ó. Não tem erro, né? Então, bora lá montar. Pessoal, pra gente montar, olha a tirinha como ficou depois de modelada, né? Você vai passar com essas voltinhas pra dentro, tá? Vai pegar a sua cola. Vai passar aqui. E vai fazer seu miolinho. Vai esperar seu arame colar, tá? Aí você vai girar, ó. Eu já peguei um arame colado, gente. É... Com fita floral, tá? Ó. Esse aqui vai ser o nosso miolinho. Ela tem que ficar assim, tá vendo? Que eu dei uma jogadinha do amarelo, né? Foi só esse que eu pintei. Agora eu vou pegar essa outra tirinha. Esse que eu nem passei amarelo. Se você quiser passar, essa tirinha é menor. É cortado do mesmo jeito, só que nós vamos colocar com agora pra baixo, tá? Tava pra dentro, agora por cima, ó. Desta forma. Olha como vai ficar nosso miolinho. Agora eu vou começar. Agora eu não tenho mais erro, né, pessoal? A folha, gente, já falei pra vocês, né? Eu usei a folha da flor passada, que eu ensinei aí, ó. No canal. Ó. Você vai jogar ele pra cima não muito, tá? Porque a dália, a tendência dela é descer pra baixo essas pétalazinhas. Como essa é a primeira, ó. Você pode chegar com ela assim, tá? Ó. Tá vendo? Agora eu vou começar. Você pode estar colocando de duas a três, gente. Vou colocar duas de cada, tá? Duas dessa, duas dessa e duas daquela... Três da maior. Fiz bastante. Vou colocar três da maior. Aqui, ó. Passa a cola assim, ó. Sempre aqui no comecinho da flor, tá? Olha só. Segura aqui pra ir colando, ó. Olha como ela vai ficando. Pra próxima. Gente, agora eu vou procurar intercalar, tá? Senão ela não dá volume. Intercalar aqui, ó. Vai segurando, ó. Intercalou, colou. Agora é só ir colando e intercalando. Eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. Olha como ela já tá ficando linda, ó. Pessoal, olha só como ficou a nossa dália. Eu já terminei, tá? A última. Jô, o que que você fez aqui pra colocar? Faz uma outra grande assim, ó. Pra você nem ser tão grande. Do mesmo jeito. Verde, tá? Faz verde pra você fazer a sépala. Aí você vai colocar a sépala. A folha, gente. Eu usei essa folha aqui pra mostrar aí pra vocês, ó. Essa folha que eu fiz na aula passada, tá? Da hortência, mas também vai ficar linda com a dália. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Até a próxima. Tchau.